Olá, amigos e amigas da Ufovinimania, sejam todos muito bem-vindos, o seu canal de mistérios, e aqui. Isso poderia ser visto como uma árvore podre antiga, mas se olhar mais de perto você será surpreendido. Ah, e antes de começar, se você for novo por aqui, que tal se inscrever em nosso canal e ativar as notificações? Somos especialistas em mistérios, no Youtube Brasil, e curtam as nossas redes sociais, os links estarão na descrição do vídeo. Ao olhar para esta árvore à distância, pode simplesmente parecer uma outra árvore derrubada que lentamente começou a apodrecer. Uma visão como esta não é nada de novo, já que você pode encontrar árvores antigas como as tem todo o mundo. No entanto, isso é particularmente interessante. Se você olhar mais de perto para esta árvore antiga, você notará que há algo sobre isso. Cobrindo um total de cerca de 12 metros, esta incrível árvore tem mais de 550 características individualmente esculpidas, representadas na peça. Por exemplo, na China, a antiga prática de criar esculturas incrivelmente esculpidas em árvores é uma prática muito admirada. O artista desta peça incrível é Zen Shunui. De acordo com o stetshifter.com, a escultura em madeira demorou 4 anos para ser feita. A escultura, esculpida em um único tronco de árvore, mede 12 metros de comprimento, 3 metros de altura e 2 metros de largura. A obra-prima de Zenui apresenta detalhes intrincados de navios, pontes, edifícios e mais de 550 pessoas esculpidas individualmente. Esta escultura colocou Zen Shunui em lugar no livro dos recordes, já que é considerada a maior escultura em madeira do mundo. A cena retratada na enorme árvore é, de fato, uma cópia da famosa pintura chinesa que estava ao longo do rio durante o Festival Qingming, que foi criada há mais de mil anos. Essa pintura, ao longo do rio durante o Festival Qingming, é uma das obras mais famosas entre todas as pinturas chinesas e até foi chamada de Monalisa da China por seu reconhecimento. Curiosamente, considera-se que a pintura tem uma grande importância histórica, já que se acredita que representa com precisão a vida cotidiana dos chineses há mais de mil anos. O que você acha dessa magnífica arte? A precisão desta escultura é realmente incrível. Agora, fiquem à vontade e deixem sua imaginação funcionar e nos informem o que você acha deixando seu comentário. Para mais notícias no mundo dos mistérios, aguardem as próximas novidades. Como sempre obrigado por assistir, se você gostou deixe aquele joinha para ajudar o canal, compartilhe nas suas redes sociais e se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho